Bronca para os baianos. Vejam a praia de Santa Catarina. Vejam isso. Vejam, vejam, vejam. E agora pergunta, meu caro baiano, tá vendo um lixo? Vou contar uma coisa pra vocês. Eu vou dar bronca, pode me xingar. Quando é aí? Caro baiano, quando você vai na praia, gente, eu fui na praia Ilêus, foi em Serra Grande, Barra Grande, Caracadinho, onde eu não fui? Salvador. A praia é um lixo. Sabe que lixo? É normal pro baiano jogar lixo. Claro, não todos, tá bom? E ainda é incluído. Meu filho é baiano, pra ninguém se ofender, tá? Tô falando de coração. Caraca, que dificuldade que vocês tenham de jogar lixo na lixeira. Me diga, baiano. Olha nos meus olhos. É porque Santa Catarina é diferente. Não, que você que é mal educado. Você que não tem educação. Você que não sabe coisa baiana. Do que o que, baiano? Pelo amor de Deus, tá? Do que o que na vida se você não sabe jogar lixo na lixeira? Praias é uma piada, uma tristeza. Vamos aprender a gostar dos melhores? Desenvolvimento.